A artista plástica Maria João Damas apresenta a exposição O Malmequer, Bem-mequer, Muito, Pouco ou Nada, no Fórum de Arte e Cultura de Espinho, entre os dias 13 de agosto a 24 de setembro, a inauguração do passado sábado. Contou com a presença da autora e da vereadora da Câmara Municipal de Espinho, Leonor Fonseca, através da utilização de objetos de uso comum, que adquirem neste contexto uma nova interpretação, forma a expressão Malmequer, Bem-mequer, Muito, Pouco ou Nada é um projeto que promove espaço de reflexão sobre a condição humana. Esta exposição tem a temática da violência doméstica, Malmequer, Bem-mequer, Muito, Pouco ou Nada. Entendi que era muito pertinente cada vez mais falarmos nesta temática e associar a arte a estas questões. Portanto, foi muito importante para mim fazer esta exposição, que já é a terceira vez que está exposta, e além de mais, acrescentando, porque foi sempre para mim um desafio, sempre que muda de sítio, eu de alguma forma capto o ambiente e tento fazer uma peça ou duas que possam ir de encontro ao território. Neste caso, tem ali uma boia em cima de areia, esta boia é curioso porque se chama boia de amarração, e só a palavra amarração é uma palavra muito, muito intensa, e que não precisa, neste âmbito, neste contexto, não precisa de grande explicação, não é? E portanto, fiz questão de colocar esta peça num sítio estanque, isolada. Depois, as outras peças são peças também que revelam, e com a utilização de peças do dia-a-dia, miçangas, que de alguma forma até nos permitem, em termos estéticos, criar um ambiente mais bonito, não é? Em algumas circunstâncias, elas são usadas sempre com o contraponto do horror, não é? Há aqui uma série de situações, nomeadamente também uma das outras peças que, à partida, seria um vestido, eu não lhe quis dar a identificação em termos de género, portanto, é uma peça branca, que tem uma série de fios, não é? Nos quais estão agarrados a relógio, que permite também ouvir o tempo passar, e a situação permanece, e não é resolvida, basicamente, esta situação de levar a ato eterno, sem nunca acabar, também é aqui espelhado, e nessa peça fiz questão também de salientar um dos fios, em que faz-nos levar a bater do coração, não é? Pronto. Aqui, o que importa é perceber que não falamos de amor, falamos do desamor. Esta questão de estar estanque, entre paredes, reflete também, em termos de pinturas, a duplicação, portanto, as pessoas entram neste sistema de violência e não conseguem sair, e, portanto, muito dificilmente saem, muito dificilmente pedem ajuda, e, portanto, estas peças, o que eu pretendia que refletissem, era precisamente este jogo do tentar sair e não conseguir, portanto, está em três dimensões, depois tem a tela, que permite, no fundo, fechar também um bocadinho aqui o circuito, e as pessoas sentirem-se até, de alguma forma, estanques no espaço. Maria João Damas nasceu em Coimbra, em 1971. É artista plástica, autodidata, e em 2018 decidiu dar a conhecer o seu trabalho. Desde então, tem dinamizado e tem sido convidada a participar em diferentes exposições. Legenda Adriana Zanotto